Ae, Henrique, porra! Ae, Henrique, porra! Menino que beija a menina Tem tipo, tem lá, tem anita Tem punda, tem baile, tem ousa, adianta Tem covo pra cima, lá toro e nós comensas Ae, Henrique, porra! Mas maganda, se você não conseguirmos. Você está me preocupado? Você está me preocupado? Para você. Ó... Diz-vado, meus carãos, se inscreva noativo e aí. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Vamos lá. Oh meu Deus, é muito pesado, é muito pesado.